Em 2022, para 2023, a Yamaha, se não me engano, ela ganhou um ponto percentual. Eu acho que ela tinha 16, ou 16 e alguma coisa, e foi para 17, quase 18. Então, ela, na realidade, ela entendeu que o trabalho está ótimo, é o mínimo esforço. Então, não precisa inovar, não precisa fazer nada, preste atenção. E tem gente que está fazendo essa leitura entendendo a cabecinha da Yamaha. Só que quem faz essa leitura entendendo a cabecinha da Yamaha é bastante inocente e não entende como é o mercado. E como o mercado, ele é sorrateiro. O mercado que eu falo são os concorrentes, é o próprio business e o próprio público consumidor. Então, tem muitas variantes e que esses analistas que ficam falando, é, porque a Yamaha está fazendo, está ganhando o time que está se ganhando, o time que ganha não se mexe. Isso é extremamente imaturo para quem faz isso, quem estuda mercado. E eu vou citar o exemplo da Volkswagen. Volkswagen foi líder de mercado por décadas, décadas. E deitou em berço esplêndido, sentou no pudim e fazia mais do mesmo. E foi isso por isso, fez isso por décadas. E estava tudo certo. Quando que, há praticamente 10 anos, há 10 anos, na realidade um pouco antes, porque foi na Copa de 2013, 14, 14. Na Copa de 2014, é, porque minha filha é de 13 e ele fez um ano em 14. Na Copa de 2014, a Hyundai fez uma baita de uma promoção no seu carro HB20, um carro feito para o Brasil, e um carro que trouxe tudo que não existia num carro nacional. Pode falar, pode me interromper, Edu. Lembrando que essa mesma Hyundai, anos antes, o pessoal tirava essa arra, ela dava pau pra cacete, ela veio pro Brasil, fez um monte de porcaria. Você lembra disso? Eu lembro, ela saiu, ela veio e depois foi embora e depois voltou. Mas se você lembrar, a indústria coreana, a Hyundai é uma indústria coreana. A indústria coreana, nos anos 90, ela estava começando. Muito parecido com a indústria chinesa. Então, são indústrias muito parecidas em relação ao seu início, que é basicamente nos anos 90. Então, eram indústrias que faziam peças para as indústrias, então, europeias e norte-americanas e japonesas. E eles decidiram, eu estou falando com o comitante, tá? A indústria chinesa e a coreana. Eles decidiram alçar voo livre, o próprio voo. Então, essas duas indústrias decidiram lançar suas próprias marcas, seus próprios produtos. A indústria coreana e a indústria chinesa, com muito subsídio do governo chinês. E nos anos 90, os produtos da Hyundai eram bons, mas eram cópias e eram produtos ainda muito pouco acabados. Mas era bom mesmo. Eu lembro que veio a H100, era tipo a Topic. Veio a Topic da Asia Motors e era a H100 junto com a Topic. Então, assim, veio muito utilitário. Veio muita... Veio, tipo, a Chana. Eu não sei se a Chana era da... A Chana, quando batia no picanto, hein? Eita, zorra. A Chana, se eu não me engano, não era indígena. É, não sei. Eu sei quando a Chana batia no picanto, rapaz, o picanto batia na Chana, rapaz. Era uma batida feia, viu? A Chana fazia sincera. É bonitinha a pica... Pra quem não sabe, a Chana é uma picapezinha. Entendeu? Uma coisinha... Bem bonitinha. Mas, enfim. Então, a Hyundai, ela se picou do Brasil. Se picou. Ficou uns 10 anos. Tal, né? É isso mesmo, Benitez. Mas a tal não era da Hyundai, não. Eu tô só falando dos coreanos e chineses que vieram pra cá. Junto com um monte de moto chinesa. Deu um... Vixe Maria. Início dos anos... Final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas aí eu tô falando dos anos 90. Eles foram embora. Voltaram praticamente 10 anos depois. Só que quando a Hyundai volta, ela volta. Rebrand. Rebrand total. A marca modificada. Produtos aqui. Então, os coreanos já estavam à frente dos chineses, inclusive. Muito à frente. E hoje, Hyundai é dona da Kia. A Hyundai é dona da Kia. E hoje, a Hyundai e a Kia estão entre os top 5 carros mais vendidos nos Estados Unidos. Sim. E aí, quanto que eles foram desdenhados na época? Quanto que o pessoal falava... Então, demorou, demorou. Mas os caras estão aí. A Volkswagen, até então, lida de vendas com o seu Gol, que era imutável. Eles faziam o que queriam. Colocavam o que eles queriam. Então, deixavam o povo na mão e as pessoas idolatrando o carro, que era o carro mais vendido no Brasil. E foi o carro mais vendido no Brasil por décadas. Depois do Fusca. Quando o Fusca saiu, depois o Gol tomou o lugar do Fusca, como o carro mais vendido do Brasil. Quando chega o HB20? Pode falar. Lembrando que a Volkswagen, na época, ainda tinha outro latino que fazia dobradinha com a Ford, lembra? Trocavam motores. Então, ficaram as duas, abraçadinhas. A Fiat ali com 147, levando porrada de tudo quanto é lado. E aí, antes da Hyundai, veio a Fiat e trouxe o Uno. Mas aí você está falando bem antes. Você está falando anos 90. É, dos anos 90. Anos 2000, não mais. Não mais alto latino. Já comeu um pouco das pernas da Volkswagen. E aí depois vem a Hyundai e aí, meu amigo, vai a Ford. Aí vamos falar de 2012, 2010, 2012, 2014, que é a Copa do Mundo. A Hyundai, ela faz um lançamento, faz uma promoção, na realidade, dos seis anos de garantia da linha HB20. E um carro completo, com tudo que o brasileiro não tinha acesso. A JAC também tinha feito isso, a JAC Motors, lá em 2010, né? Mas em 2014, quando chegou, já tinha o HB20, mas foi uma campanha muito forte, muito pesada mesmo, da Hyundai. Com a questão da Copa, patrocinador oficial da Copa e cinco anos, seis anos de garantia. Enfim, acabou o Gol. O HB20 toma o lugar do Gol como o carro mais vendido e também o mais roubado do Brasil. E qual é a... Por que eu estou falando disso tudo? Tio Chico, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. A Volkswagen, ela simplesmente ignorou os sinais. Ela menosprezou o mercado. Ela menosprezou o consumidor. Ela menosprezou as variantes ou variáveis de um mercado. E o mercado, como eu disse, ele é sorrateiro. Ainda mais para empresas que se acham ainda no topo. A Yamaha, ela não está no topo, mas ela está no platô junto e divide o platô junto com a Yamaha há 50 anos. Isso é uma posição muito confortável para a Yamaha. Só que a Yamaha e a direção da Yamaha pode ser Japão, pode ser a direção no Brasil. E na minha opinião, é o Japão que dá todas as diretrizes. O gestor do Brasil, ele não apita nada. Na minha opinião, não apita nada. Absolutamente nada. Ele só recebe ordens da matriz e as obedece niponicamente. Porque é um japonês, tá? Para quem acha que é um... É um japonês mesmo. E o cara, ele recebe as ordens e ele... E ele respeita niponicamente as ordens da matriz. E aí, para fechar, a Volkswagen perdeu o posto. Hoje, a Volkswagen continua brigando, porque o mercado de carros está muito acirrado. E não percebeu os sinais. Menosprezou o consumidor e o mercado. A Yamaha está fazendo o mesmo. Só que o mercado de carros é muito mais competitivo. Diferente do mercado de motos, que tem muitos mecanismos de proteção para essas duas, para as binárias. Então, são muitas barreiras para serem passadas, né? Para poder chegar nas duas. Edu, são mais de 90% do mercado. Ronda e a Yamaha. É como se fosse um paredão para ser escalado. E esse paredão não tem fresta para você poder subir. Então, você precisa cavar nesse paredão para poder enfiar a mão e subir. Então, além de você ter que cavar... Você tem a energia de cavar, que é o mesmo que botar dinheiro. Você tem que ter energia para subir. Diferente de um paredão que tem as frestas prontas para você subir. Então, no mercado de carros, é mais ou menos assim. Você tem um paredão, mas você tem as frestas para subir. No mercado de motos, você tem que cavar as frestas. E ainda tem energia para subir. Então, a Yamaha, ela não está percebendo os sinais. Esses sinais já estão aí há alguns anos. Mas eu acredito que nos próximos 10 anos, a Yamaha vai perder a segunda posição. Eu não estou dizendo que ela talvez tenha essa perda, não. Ela vai perder, nos próximos 10 anos, ela vai perder a segunda posição. Sim, e a Ronda enxergou os sinais, né? Já enxergou e fez as modificações. Porque na Ronda... E aí, teve um cara dizendo... Pô, o cara está elogiando a Ronda. É tipo... É bem... Teve um carinha... É, foi uma criança que está aí assistindo. E que ele vê tudo muito azul ou branco, vermelho ou amarelo. É imaturo. Geralmente são jovens. São crianças. São jovens, estúpidos. Não tem nada na cabeça. E acham que isso aqui é briga de futebol. Que é, tipo... É turminha de playground. Falando... Ah, eu sou polícia. Eu sou ladrão. Acho que é isso. Que é tudo muito... É... É... Sabe? Certo ou errado. Azul ou branco. Mal ou... Bom ou mal. Não é isso, amiguinho. Larga de ser estúpido. Acorda para a vida, tá? A vida não é o seu playground. Não é a casa da sua avó. Que você provavelmente é criado com a avó. Então, preste atenção. Tudo tem o seu lado positivo, negativo. As empresas, elas mandam bem, mandam errado. E não existe empresa boa, empresa ruim. Não existe uma melhor do que a outra. Cada uma está buscando seu espaço. Nenhuma quer ser sua amiga. Então, a Ronda, ela tem pessoas competentes lá. É porque vocês não têm acesso a coisas que nós temos acesso. Nós... Acesso. Nós vemos a organização da Ronda. A Ronda, ela é extremamente organizada. Ela tem uma estrutura hierárquica e de organização muito bem feita. A Yamaha também. Mas tem demonstrado fragilidade na sua estrutura interna. Que antes a gente não percebia. Agora nós estamos vendo algumas deficiências sendo expostas. Provavelmente estavam encobertas. Que a Ronda não tem. A Ronda não tem isso. Não tem. Simplesmente não tem. Vocês podem ficar aí arrancando os cabelos tesos do fufu de vocês. Mas não tem. Então, os caras são extremamente organizados. Eles sabem para onde vão. Até onde vão. Quando eles lançam. A CG. Como disse o Edu. Que ele provocou. Que a Ronda sentiu. Eu vou chegar agora ao ponto. A CG 160 foi atualizada com a ABS. Assim como a Brosta. Porque eles perceberam os sinais. E eu passo a palavra para você, Edu. Quais são os sinais? Eles perceberam a vinda de uma abajagem. Eles perceberam a vinda. E detalhe, gente. A abajagem não é uma desconhecida da Ronda. A abajagem não é um surfista que apareceu para surfar a Ronda. Os caras estão tomando o pau na Índia. Dessa mesma empresa. Então, o que eles fizeram? Gente. É o seguinte. Não existe esse papo de acabou para a Ronda. A abajagem não chegou agora. E vai ser a grande vingadora. Que vai acabar com o império Ronda. Gente. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Sabe? Mas é assim. Tudo começa com o começo. Tudo tem um começo. A medida que a abajagem vai vendendo motos no Brasil. Ela também vai se especializando. Ela vai ganhando a confiança. E ela começa a dar a opção que as pessoas não tinham. E aí vai ter um cara. Ele vai comprar uma Dominar 160 para fazer entrega. E aí ele vai parar no grupinho ali com os entregadores na hora do almoço. Esperando para pegar um pacotinho aqui. Vai falar. E essa moto? Essa moto é boa. Isso, 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 isso. Eu tenho peça. Eu tenho isso. Aí aquele cara do lado vai falar. Pô, peraí. Quando eu for trocar eu vou dar uma olhada nessa aí, cara. Eu vou dar uma olhada nessa moto. E aí, gente. A empresa começa a ganhar confiança. Sabe? E a Ronda sabe que... Porque a CG ela é o que é. Porque, cara, o brasileiro, ele... Nós temos milhares de motoboys, ou chega a ser milhões de pessoas, sei lá, trabalhando na rua, fazendo entrega. Fazer entrega no Brasil, cara, é atividade sustento de muita gente nesse país. Então, a Ronda sempre foi a moto dessa classe, dessas pessoas. E aí você começa... Mas as coisas mudam, viu, Edu? Também. As coisas mudam. As coisas mudam. Então, você começa a vir, por exemplo, com uma Factor. Você começa a vir com uma FZ. Legal. Aí a Yamaha tinha lá os produtos dela. Não sei o quê. Só que aí agora você pega uma Factor. Tem um cachorro aqui. Uma Factor. Os caras colocam freio a tambor na traseira. A Ronda já botou... A Ronda já botou na Titan, pelo menos, freio a disco. Pelo menos já deu a opção. E isso eu acho legal. Porque deu a opção. É mais caro? É. Mas era o que eu sempre disse. Dê a opção. Dê a opção, pelo menos, do ABS. Dê a opção, pelo menos, do freio a disco. Exatamente. E aí você olha para uma Dominar 160. Aí o Dominar 200, sei lá, você olha e fala. Pô, essa aí tem ABS. A Dominar 200, a 160 com a ABS também? Dominar o quê? 160? 160 com a ABS, né? A ABS nos dois canais. A Dominar 160. A Dominar 160 e a Dominar 200. Agora tem a ABS nos dois canais. Então. E aí a Ronda fez o quê? Bom, vou colocar freio a disco. Vou dar a opção de dar um ABS para os caras. E vou começar a fazer isso aí. Por quê? É porque acabou para mim? Porque eu estou com medo da barragem, que eles vão acabar com a gente? Não é, gente. A coisa não é assim. É a leitura dos sinais. E a Marra pensou o seguinte. Vamos fazer o contrário de todo mundo? Porque vai ser melhor para nós. Enquanto todo mundo está botando freio a disco em ABS, nós vamos botar freio a trambor na traseira, que nós somos os inteligentes. Hoje acordei com vontade de me lascar com a nova dívida desse mês. Depois do fumo me encova. Uma copagem só de Megazord. Titanic e o Titanic. E eu pego desilabraço skin e combi. Troca a boca que quiser. Para quem é sensível tem também. Comentou. O choque controlável. Precisa de um problema para fazer viver. Se você está inquieto, achando que não dá para aguentar. As organizações envolvidas, o personal é essa no que precisa ter. O corpo apende o próprio fruto é pra você. Se hoje quando acordou do nada, ela parece barata. Use o futuro pra depois rever. Se o futuro passe e não funcionar. Conte com as organizações, o povo e dá personal pra aliviar você. Não existe modo cara, quem não tem é você. Antes de cair nessa conversa barata. Hoje o Cuba tem dito absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade ou tamanho pra conseguir chegar de vez. Para quem é sensível tem também. Comentou. O choque controlável. Precisa de um problema para fazer viver. Se você está inquieto, achando que não dá para aguentar. As organizações envolvidas, o personalizado que precisa ter. O corpo apende o próprio fruto é pra você. Não existe modo pra acordou do nada, ela parece barata. Usa o futuro pra depois rever. Se o futuro passe e não funcionar. Conte com as organizações, o povo e dá personal pra aliviar você. O corpo apende o próprio fruto é pra você. Sou hoje quando acordou do nada, ela parece barata. Use o futuro pra depois rever. Se o futuro passe e não funcionar. Conte com as organizações, o povo e dá personal pra aliviar você. Não existe moto, cara, quem não tem é você Antes de cair nessa conversa barata Use o combatente do absurdo pra entender de vez Agora só depende da sua vontade Do tamanho pra conseguir enxergar de vez Não existe moto, cara, quem não tem é você Antes de cair nessa conversa barata Use o combatente do absurdo pra entender de vez Agora só depende da sua vontade Do tamanho pra conseguir enxergar de vez De vez